O Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul, Concevites, assinou convênio com o SEBRAE Nacional para a execução do projeto setorial Fortalecimento da Vitivinicultura Brasileira. A ação prevê um investimento superior a R$ 2,4 milhões. A parceria tem início agora em outubro e segue até dezembro do ano que vem. O objetivo é aumentar o consumo de vinhos e espumantes nacionais. Segundo o Concevites, a iniciativa busca fortalecer toda a cadeia produtiva do setor brasileiro, desde microempreendedores individuais até vinícolas de médio e grande porte. As ações serão concentradas em sete estados prioritários, incluindo, é claro, o Rio Grande do Sul, com foco nas principais regiões produtoras de uva e enoturísticas do país.